Olha o pau quebrado, eita porra! Eu tô gravando isso de trás pra frente, tá? Mas eu vou organizar no vídeo. Então, é o seguinte, o programa que a gente tá usando pra fazer VPN é esse Urban VPN aqui. É um programa gratuito, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Aí vocês clicam no link e vai aparecer lá pra vocês, podem ficar tranquilos. Você clicou no link e baixou o Urban VPN, você vem aqui ó, vou parar minha VPN. Pesquisa United States, que lá é uma região que tá tendo drop, né? E tá tendo acesso pras outras regiões, beleza. Clica no play, espera conectar a VPN aqui. Conectou a VPN, vai começar esse time. Aí você vem aqui no... Você vem aqui no site da Ubisoft, a sua VPN vai tá aparecendo em inglês aqui ó. É só dar aquela reparada ali, em inglês. Beleza, tá em inglês, você clica aqui, cria uma conta nova, vai criar sua conta nova ó. Você vem aqui em create an account, e daí você cria uma conta com o e-mail que você tiver e tal, tudo certinho, qualquer conta que você cria por aí. Que essa conta, você vai lá na conta que você... e nessa conta você conecta o seu tweet drop. Pra... pra conectar a sua conta da Ubisoft com a conta do drop, você vem aqui no Hyperscape, que fica... É bem mais fácil, porque é meio chatinho de achar pela Ubisoft. Você vem aqui no Hyperscape e procura alguma... Alguma stream que tá realmente tendo drop, por quê? Assim que tá tendo drop de verdade, tá tendo muito bem fazendo fake aí, que eu tô achando muito bem, inclusive. É... você vem aqui ó, vai tá escrito drops habilitados. Ou se não tiver escrito drops habilitados, vai tá aparecendo aqui. É conecte sua conta da Ubisoft, é... pra habilitar os drops. É só você clicar aqui que o link vai aparecer aqui mesmo, nesse lugarzinho verde aqui ó. Vocês não precisam ficar com medo, não vai ter erro, tô divulgando a live do outro cara, inclusive. Aí você clicou aqui, conectou sua conta da Twitch com a conta da Ubisoft. Você assiste a live. Você dá o play na live e fica ali. Dá o play na live, fica ali assistindo, você tem que assistir uns 20 minutos. E... deixa a live rodando mutada e vai fazer outra coisa, vai jogar outra coisa também, você pode. E aí você... depois volta de tempos em tempos pra verificar. Quando cair o drop, você vai fazer o seguinte passo. Com a VPN ligada e com... a Ubisoft, a Uplay. Você abre aqui sua Uplay e vai na abinha, descubra a Hyperscape. Clique em Learn More. Quando você clicar, você vai ser redirecionado pra guia. Eu vou até puxar essa guia pra cá. Pra que dê uma travada. Beleza, você vai ser redirecionado pra essa guia em inglês aqui ó. Você tem que verificar se tá aqui. Se não tiver, é porque a sua VPN não tá funcionando. Então, você veio aqui. Clicou. Você conecta sua conta. Conectou sua conta, vai ter aqui. Aí vai aparecer aqui pra vocês. PC Registration. You have been selected to play the technical test. Ou seja, você foi selecionado pra jogar o teste técnico. Então, você vem aqui. Apareceu. Por quê? Eu ganhei o drop. Lembrando. Apareceu aqui. Você clica em Launch to play. Se você não tiver a Uplay. Quer dizer, você vai ter que ter baixado a Uplay antes pra entrar por aqui, certo? Então, você clica em Launch to play. Vai abrir a sua Uplay aqui. Vai abrir aqui pra você a Uplay. Certo. Beleza. Aí tem aqui. Got a Twitch Drop. Ou seja, depois que você pegou o drop na Twitch. Pode não aparecer no seu inventário da conta. Mas se na Twitch aparecer que você pegou o drop. Eu tô olhando pra tela. Desculpa, esqueci de ir pra cá. É... Depois que você pegou o drop. Você vem aqui. Abre a sua Uplay. Logada. Na conta que tem o drop. Que tá conectada com a conta da Twitch certa, né? Vai aqui. Go to New Space. Você clica no New Space. Você clica no New Space. Vai aparecer aqui um botão pra você. Pra... Pra... Clicar aqui no Start Plane. Se eu não me engano. Que aí vai aparecer uma notificação aqui. Que... Simplesmente você... Você foi selecionado. E tal. Você liberou o drop. E que é só você adicionar o jogo na sua conta. E jogar. Pra jogar você não precisa ativar a VPN. Tanto que se você ativar a VPN. Você diminui um pouco a velocidade da sua internet. Geralmente. Então... Pra jogar depois que você... Já pegou o drop. E já adicionou o jogo na sua conta. É só importante você estar logado naquela conta da Ubisoft. Ok? Terminou o teste. Continuou. Clicar em continuar. Associar esse jogo à sua conta Ubisoft. Pra que você possa acessá-lo na sua lista de jogos em qualquer computador. Continuar. Pronto. Eu não vou fazer isso. Porque eu já peguei o teste. Na... Na minha conta. Então... Eu não preciso fazer de novo. Ok? Depois que você adicionou o jogo na sua conta. É só você clicar em jogar. Não tem muito segredo. E... Espero que vocês gostem. Galera. Minha Twitch tá aqui na descrição. Então dá uma olhadinha aí. Porque a gente vai fazer algumas lives desse jogo também. A gente faz lives de vários outros jogos. Então, galera. É... Eu esqueci que seria bom mostrar o jogo rodando, né? Então eu vou colocar aqui pra vocês. Tamo online. Tamo super online, galera. Super onlinezão. É isso aí. O jogo tá rodando no Disney. Eu acho que quando eles lançarem o jogo eles vão dar uma otimizada melhor, viu? Porque ele tá dando umas salvadinhas. Ele tá consumindo bastante de CPU. Mas... O jogo é esse. Tá rodando aí, galera. É... Muito obrigado aí pra quem assistiu. E tem o Discord. Tem o Discord no... O Discord do canal, hein? Tem o Discord do canal. Dá uma olhadinha. Interage na sua agência. Se você gostou, compartilha com o seu amigo. Porque não tem ninguém fazendo esse conteúdo aqui ainda, hein? Não tem ninguém. Então, por favor. Ajuda o seu amiguinho. Me ajuda também. Deixa o like. Se inscreve no canal. Aquele beijo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.